Música 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 Se que se javáni é cor, se que se baphi gar E cárra que patevekha, tíra chai se riquei gar Se que se javáni é cor, se que se baphi gar E cárra que patevekha, tíra chai se riquei gar Láguele se roní, malumkho pere roní, táque lágue kodí Daína, maloi phai na bía Maloi phai na bía Cohar ké titilí, hárse na vizilí, maro saloi ka laína Maloi phai na bía 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 Me lhe joel que coel jai, e coro halal arre Chalo sona me lhe que paga, da vol jai, mali arre Me lhe joel que coel jai, e coro halal arre Kodho kataiai, to thobho me bataiai Prasnola hoi karai, mamaloi bhai na bia Maloi bhai na bia Sohar ke titili, han senabitili, maro soloi ka lai na Maloi bhai na bia, mali bhai na bia Maloi 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 bhai na bia Raak khal jai, e coro halal arre Maloi bhai na bia Maloi bhai na bia Amém. Mãe Digital Recording Studio Chabra